O Zan Viana visitou um projeto, que é o Teatro Digital. A gente até trouxe uma das profissionais que está à frente do projeto. E olha só, na verdade, conscientiza crianças em idade escolar sobre a importância do saneamento básico, que é idealizado pela companhia Palco Sobre Lona, do Paraná. E eles estão fazendo um trabalho belíssimo e eu, particularmente, quero dar uma olhadinha também. Bora ver? Um caminhão estacionado na frente da escola municipal João Emílio Falcão, no bairro Parque Sul, trouxe uma novidade para os alunos. No interior do veículo, uma atriz interage com personagens virtuais coloridos. Um mundo real e virtual, proporcionando uma experiência imersiva e marcante. Principalmente pelo tema abordado na peça, o saneamento básico. O Teatro Digital é um projeto itinerante, imersivo, de tecnologia e realidade virtual aumentada, que traz não só conhecimento, mas traz sentimento, traz a parte sensitiva da criança à tona. Então, lá dentro, ela não só aborda conhecimento, ela não só absorve conhecimento, mas ela recebe também emoção. Ela aprende através da emoção. No cenário, se tem uma visão 180 graus em um espaço de 12 por 3 metros, totalmente digitalizado. O que dá a sensação dos espectadores estarem dentro da história contada pela atriz Raíssa Sabino. Está sendo muito divertido, as crianças daqui são muito receptivas, são muito educadas. Então, está sendo um prazer, assim. A gente tenta trazer uma interpretação lúdica e didática para as crianças conseguirem compreender todos esses conceitos que envolvem o saneamento básico. A Raíssa faz parte da companhia que apresenta o espetáculo e começou o ano passado com a proposta de trazer sempre temas atuais e importantes que são levados para escolas de todo o país. Em Teresina, por conta da parceria com a Águas de Teresina, o tema é saneamento básico. Mas temas como trânsito, meio ambiente, sustentabilidade já foram abordados. A carreta do teatro digital é formada em 180 graus de placas de LED. Ela tem um hall de entrada, onde a criança, ao entrar na carreta, ela já entende sobre qual é a temática que ela vai aprender nessa atividade. E a estrutura é climatizada, é ambientizada, com iluminação, com efeito sonoro, para que lá dentro ela tenha realmente a sensação de estar em um mundo imersivo, de estar dentro daquele cenário, dentro da atividade. No caso, ali, os rios, os rios poluídos, a água limpa, a estação de tratamento, de saneamento, para que ela realmente aprenda com o emocional do que está se tratando. A Companhia Palco Sobre Lona é do estado do Paraná. Começou a apresentação da peça digital Água na segunda-feira passada e durante todo o mês de agosto vai percorrer escolas municipais de Teresina, levando o mundo digital, a música, técnicas e senses e muito conhecimento para crianças e adolescentes. São 15 minutos de apresentação e muito encantamento. As sessões, pela manhã e tarde, recebem até 50 pessoas. O caminhão tem acessibilidade, é climatizado, mas é a interação virtual que estimula os sentidos, o que chama a atenção dos estudantes. Adoraram a proposta do teatro itinerante. Amei, ficou muito lindo. Eu já vi ano passado no mesmo evento e aí estou vindo mais uma vez para o mesmo evento. É muito lindo, é muita criatividade e também, normalmente, isso é palavra. Eu achei muito emocionante, achei muito lindo, eu gostei muito da apresentação, gostei bastante do que eles ensinaram, achei muito lindo. Para a pedagoga Silvana Sampaio, o aprendizado através da interação e do caráter lúdico agradou muito aos alunos. Essa proposta é altamente positiva, a questão do aprendizado dos alunos de uma forma lúdica, de uma forma dinâmica. Uma apresentação teatral envolve tudo isso na dinamicidade, com 3D, parece que estão em um ambiente, aqui e agora, em loco, da aprendizagem. Então, para eles está sendo uma aprendizagem espetacular, bem significativa mesmo. Além do divertimento, do conhecimento proposto pelo teatro digital, os estudantes também recebem sementes de IP para plantar e levar também a consciência do reflorestamento. O IP é uma árvore que se adapta em todas as regiões do país.